Pronto, tô ligando. Gabinete, boa tarde. Boa tarde, de onde fala? Emily. Tá muito baixo a sua ligação, você poderia falar mais alto? Eu não tô te entendendo, tem muito barulho. Ah, deixa eu melhorar aqui. Tá muito baixo a ligação, você poderia falar mais alto? Pronto, agora tô entrando perfeitamente, pode falar. Pronto, dá mais um ganho aqui. É com quem eu tô falando? Com Emily. Emily, aí é o do gabinete do prefeito Elinaldo? Isso. Isso. O prefeito se encontra, Emily? Com quem eu tô falando? Eu, não, primeiramente uma pergunta simples. O prefeito tá? Não, no momento não. Ah, porque perguntar primeiro quem é a pessoa, pra depois dizer se o prefeito tá ou não, né? É meio complicado, né? Que horas o prefeito tá aí no gabinete, é Jutana Ujo, do grupo Bahia Política, do programa Bahia Política ao vivo, eu tô querendo falar com o prefeito Elinaldo, entrevistar ele. Fazer entrevista? Isso, Ruth. Transfira, então, pra comunicação. Quem é a pessoa da comunicação? Vanessa. Pronto, transfere lá, por favor. Ok. Estamos ao vivo. De hoje que eu tenho que entrevistar o prefeito, vai transferir agora, viu? Só falta dizer que não dá, que foi almoçar. Será que chega lá essa ali? Vamos ver. Oi? Vamos ver. Oi, gente. Não tem ninguém na comunicação? Ninguém na comunicação, gente. Gente, ó, pra aí. Tá todo mundo, ó. Enchendo o bucho. Tô tentando conversar com o prefeito Antônio Elinaldo ao vivo. Tô ligando, porque eu convido ele, não vem? Aí eu, Jutana, tenho coragem. Eu posso fazer isso. Eu tenho coragem de fazer isso aqui. Ligar pra Elinaldo. Aí, eu tô ligando. Liguei pro gabinete. Vai botar a ligação pra menina de novo. Porque lá, assim, ele toca, não tem ninguém e volta. Atende, gente. Pessoal da comunicação, atende aí. 40 pessoas trabalham na comunicação, segundo as informações. 40. Será que os 40 foram almoçar? Hein? Pronto. Tô tentando. É ao vivo. Pode dar mais um ganho no meu microfone aí, beleza? Vai pegar porque tá legal. Prefeito Elinaldo, vamos ver se ele atende a gente. Olha aí. Tô aqui de boa. Tô de boa, tô de boa. O cabelo voa. Será que o prefeito foi pegar o pirão? Se for, prefeito, vai lá no cozidinho do meu amigudinho. Qual o telefone de lá, Jefferson? 993-469732, hein, prefeito? Almoce pelo menos em Camaçari. Pelo menos o senhor faça isso. Valorize o comércio de Camaçari. Pelo menos o senhor almoce em Camaçari, né? No cozidinho do meu amigudinho. Aí, ó. Pronto. Vou tentar aqui. Ó, meu irmão. Nasce nu, tô vestido, o que vier pra mim é lucro. Tô ligando pro prefeito Elinaldo. Não vai de um jeito, vai do outro. Aí, ó. Olha o WhatsApp bombando aí, o povo aqui falando. Meu Deus do céu, que coragem, viu, Jutã? Tô ligando. Quem paga o salário dele sorreu e você que tá me ouvindo? Prefeito não tá... Ninguém encontra o prefeito no gabinete. Não encontra o prefeito na rua. Gabinete, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. É o gabinete do prefeito? Sim. Com quem eu tô falando? É... Gama tá aí? Deixa eu transferir pra lá, só um minuto. Pronto. Gama é o secretário de governo. Vou ver com Gama se eu consigo entrevistar o prefeito, já que a assessoria de comunicação não funciona. Secretário de governo? É... Boa tarde, com o que eu falo? Boa tarde, com a Stephanie. Oi, Stephanie. Jutã Araújo, tudo bem? Tudo. Pronto. Gama tá aí? Não, Gama tá no médico em Salvador. Só retorno daqui mais ou menos duas horas. Ah, tá no médico em Salvador? Isso. Certo. É... Eu tô tentando conversar com o pessoal da assessoria de comunicação pra marcar uma entrevista com o prefeito e a assessoria de comunicação é ligada a vocês aí, em Segove. Não é isso? Sim, sim. Pronto. Só que lá chama, chama, ninguém atende. Não tem ninguém trabalhando nesse horário lá, não? Sim, sim. São 1h50, né? Normalmente estamos em horário de almoço. Todos almoçando nesse horário? O expediente da prefeitura vai até que horas? De 8h às 5h. De 8h da manhã e 5h da tarde. Todo mundo sai pra almoçar no horário de 12h? Quase que não sai, viu? De 12h? Todo mundo sai pra almoçar no horário de 12h? É isso da comunicação? Normalmente eles revezam, você tá ligando pra qual telefone? Não entendi. Normalmente eles revezam. Qual é o telefone que você tá ligando? É, eu liguei pro 6811, que é o do gabinete do prefeito, e pedi pra transferir pra comunicação. Já que eu tô tentando entrevistar o prefeito há tanto tempo, o prefeito não atende as nossas ligações e os nossos pedidos. Eu tô ligando aqui ao vivo. Nesse momento você tá ao vivo comigo, falando pra Rádio Líder FM, Mixed Bahia FM, Terra Nova FM, Coração FM, as redes sociais todas, na nossa tentativa de ouvir o prefeito de Camaçari. Pronto, perfeito. Eu vou... Na verdade eu gosto de falar com o prefeito, mas a menina, colega de vocês aí, de trabalho, disse que ele não estava. Aí eu não sei, porque a gente não encontra o prefeito em lugar nenhum, aí pra mim encontraria ele agora no gabinete, né, pelo menos. Certo, é que hoje não é dia de agenda dele aqui, no caso. Hoje não é dia de quê? Não é dia de agenda dele aqui no caso. E qual o dia que ele atende na prefeitura? Só um minutinho. Certo. Bota o grilo aí, meu filho. Vamos lá. Tô tentando, vocês tão vendo, né, tô tentando entrevistar o prefeito Alinaldo. Se Malmé não vai até a montanha, a montanha vai até Malmé, não é isso? A Stephanie atendeu a gente aqui, da Segov, Gama, que é o secretário do Estado Médico, e eu tô tentando conversar com o prefeito Alinaldo. Pronto. É assim agora, meu irmão. Prefeito não atende, não atende o povo de Camaçari. Nós estamos tentando a entrevista com o prefeito. Vamos aguardar, Stephanie. Deixa eu ver pra onde o Stephanie tá transferindo a gente. E o povo aqui, o povo aqui falando, o povo falando aqui no Face. Pode liberar os recados do Face. Vamos lá. Eu quero conversar com o prefeito Alinaldo ao vivo. Vamos lá. Vamos ver. Será que vai atender? É, meu irmão. A Stephanie, pelo menos, atendeu a gente aqui de forma educada. Agora, engraçado, o secretário, o secretário de governo de Camaçari está no médico em Salvador. Viu aí? Será que, imagine, será que o secretário de governo não poderia estar no médico em Camaçari? Você tá vendo que sobra pra Camaçari? O secretário de governo, Gama, nada contra ele, me trata super bem. Mas por que não foi numa clínica em Camaçari? Por que não foi na UPA? Tem que ser no médico em Salvador. Isso é pra você ver o que Camaçari passa. Deixa eu ver se Stephanie já atende a gente. Stephanie? Sumiu. Ah, diás! Stephanie? Eu não vou botar a musiquinha Cadê Você, não, senão o Facebook derruba a nossa live, né? Cadê? Ô, Stephanie! Stephanie! Ó, Stephanie não atendeu. Pronto. Sumiu. Pronto. Vou desligar aqui. Olha quanto tempo eu tô tentando falar com alguém da prefeitura pra falar com o prefeito Alinaldo, com a assessoria de comunicação. Olha como tá o mangue essa prefeitura de forasteiros. Viu aí? Deixa eu ligar aqui. Deixa eu fazer mais uma ligação. É, meu irmão. Tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Por isso, vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Esse é o cara. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Esse é o cara. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Tô ligando agora. Mais uma ligação, hein? Opa! Pois é. O povo falando aqui, ó. O povo tá desesperado aqui no Facebook, no Zap. Na época da eleição, eles que ligam pra gente, né? Pro povo, né? Tô ligando aqui. Tô ligando pro secretário Gama. Rapaz, ninguém sabe, ninguém viu. Todo mundo some, né, rapaz? Nunca nem vi. Olha aqui o povo falando, né? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a... Vou tentar mais uma vez, secretário Gama. Queremos ouvir o prefeito Alinaldo. Ah, meu irmão. É comigo mesmo. Que isso, simpatia. Simpatia tá lá, piscando o olho assim, ó. Dando um ar de gatinho agora. Me deixe, viu? Simpatia, mano, fez um vídeo de linda assim, ó. Toco. Piscando o olho. Ai, Voneide veio isso. Voneide vai dar o dele. Eu vou tentar mais uma ligação aqui, mas antes, bota esse recadinho no ar aqui. A Marinalva tá dizendo, na época, mais na época. É quando ele quer se eleger, né? Cansa, enjoita. A gente cansa, né? De ver a cara subindo, descendo aqui. Pegando na mão do povo. Aí o povo falando aí, ó. Deixa eu tentar mais uma vez, secretário Gama. Aí depois ele vai me dizer que tava no médico. Tava no médico. Tava no médico. Aliás, quer derrubar a Gama de qualquer jeito, né? Quer a secretaria de Gama de qualquer jeito, né? Quer derrubar a Gama de qualquer jeito. Os Gama! Será que eles já derrubaram e o Gama tá no médico? Deus o livro disso, né? Essa é Camaçari, gente. Que todo mundo corre. Eu tô... Eu, Jutã, tô ligando. Eu tô ligando. Não é? Ainda bem que 15 de novembro tá próximo. Esse povo tá se escondendo do povo de Camaçari, ó. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará... Deixa eu ligar aqui de novo. Deixa eu... Rapaz, minha mãe... Minha mãe me ensinou que quem tem medo de urinar não bebe água. E eu bebo água lerda, viu? Bebo água braba. Tô fazendo mais uma ligação. A última. Já tô em cima do horário. Pronto. Vamos ver. Gabinete, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde, Beatriz. Stephanie, por favor. O telefone da sala dela é 6820, tá? Você pode transferir? Vou transferir novamente. Tudo... Porque eu tinha transferido na estante. Só um minuto. Tudo bem. Transferido na estante? Ela me transferiu para a comunicação. Eu liguei direto para o gabinete de Gama. Aí, já foi avisado para todo mundo aí, ó. Que não atenda aí, ó. O bispo tá dizendo. Já foi avisado para todo mundo. Não atenda o número, não. É? Aí, ó. Ô, Stephanie! Ah, viu, rapaz? A conversa aqui agora é essa, meu irmão. É ligando para esse povo. É. Desmascarando. Mostrando como é que eles tratam o povo de camasca. Imagina, a gente que é imprensa. Eles tratam assim. Imagina o povo que vai na porta da prefeitura em busca de uma cesta básica. Em busca de um auxílio. Hein? E não adianta salvar meu número, não. Que eu vou ligar de números diferentes. Vou fazer que nem vocês fazem da política. Todo dia um número diferente. Vou fazer. Vou fazer que nem aquela pessoa lá, Jefferson. Né? Vou comprar. Vou passar naquela barraquinha da Praça Brantes. Comprar uns quatro, cinco chips diferentes. Né? Para ligar cada dia de um chip diferente. Que eles vão gravar meu número. Agora, se me ligar depois do programa, não atendo. Só atendo ao vivo. Não tem conversa de... Ah, juntar a cara do... Gastaram oitocentos mil aí. Não tem um contrato de oitocentos mil reais de coxinha e quibe. E pastel. Aí eu quero saber qual é o vereador que guarda quibe da Câmara. Que é chegada a quibe. Aí não atenderam a gente. Não atenderam a gente. Cê tá vendo? É assim que eu maçaria. Imagine você, amigo ouvinte. Passa por uma privação aí, uma necessidade. Quer falar com a prefeitura e ninguém atende. É desse jeito. O povo nem entra na prefeitura, né, bispo? O povo nem entra. Não é? Imagine. Eu comparei a prefeitura com o Mangue, né? Mas não posso nem comparar, bispo. O bispo tá me lembrando aqui. A gente não pode nem comparar com o Mangue. Porque o Mangue é organizado. Os caranguejos tá tudo, cada um no seu cantinho ali. Não é? Bota a minha música aí, meu filho, que eu vou embora. Correram de Jutã. Como sempre. Mas eu sou povo. Do a quem doer. Bota o vídeo de Caetano piscando aí, rapidinho. Os olhos aí, rapidinho. Bota aí o vídeo dele aí. Olha aí o Caetano da piscadinha, ó. Repete aí. Deixa aí repetindo. Eu vou encerrar o programa com o Caetano dando um an de galã, de Lino. Deixa aí. Deixa aí. Deixa repetindo. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Vamos encerrar com esse vídeo aí. Ó a piscadinha de Caetano aí pra quem tá assistindo, ó. Tá. E, hein. E aí, eu vou encerrar com o Caetano.